Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Jesus veio para mostrar a nós, seus irmãos, o amor do Pai. Agora, voltado a Ele, está presente em nós para que continuemos a sua obra. Como Ele nos pescou do pecado e da morte, assim também nós devemos pescar os irmãos salvando-os da morte. A nossa missão é fecunda somente se escutamos o Seu mandamento de amar os outros como Ele nos amou. O Evangelho de hoje nos lembra aquela pesca milagrosa depois da ressurreição do Senhor. Lançai a rede de Jesus ressuscitado e encontrareis. Ouvimos de novo estas palavras de Jesus no trecho do Evangelho deste domingo da Páscoa. Elas estão inseridas na narração da terceira aparição do ressuscitado aos discípulos. Depois do escândalo da cruz, eles tinham voltado para a sua terra e para o seu trabalho de pescadores. Isto é, para aquelas atividades que desempenhavam antes de encontrarem Jesus. Os discípulos tinham voltado para a vida anterior e isto deixa a entender o clima de dispersão e de confusão que reinava na sua comunidade. Era difícil para os discípulos compreenderem aquilo que tinha acontecido. Mas, enquanto tudo parecia terminado, de novo, como no caminho de Emmaus, é ainda Jesus que vem ao encontro dos seus amigos. Desta vez, encontra-os à margem do mar, lugar que traz à mente as dificuldades e as tribulações da vida. Encontra-os ao amanhecer, depois de uma fadiga inútil que tinha durado a noite inteira. A sua rede está vazia. De certo modo, isto aparece como o balanço da sua experiência com Jesus. Tinha-no conhecido, estavam ao lado dele e ele tinha-lhes prometido muitas coisas. No entanto, agora encontravam-se com a rede vazia, sem peixes. Mas eis que ao amanhecer, Jesus vai ao seu encontro. Contudo, eles não o reconhecem imediatamente. Na Bíblia, a aurora indica com frequência o momento de intervenções extraordinárias de Deus. No livro do Êxodo, por exemplo, na vigília da manhã, o Senhor intervém da coluna de fogo e da nuvem para salvar o seu povo em fuga do Egito. E ainda, é ao surgir da manhã que Maria Madalena e as outras mulheres, tendo corrido ao sepulcro, encontram o Senhor ressuscitado. Também no trecho evangélico deste terceiro domingo, é, já passou a noite e aos discípulos provados pelo cansaço, decepcionados por não terem pescado nada, o Senhor diz, lançai a rede para o lado direito do barco e encontrareis. Normalmente, os peixes caem na rede durante a noite, quando é escuro, e não de manhã, quando a água já é transparente. Porém, os discípulos confiaram em Jesus. E o resultado foi uma pesca milagrosamente abundante, a tal ponto que mal conseguiam arrastar a rede, devido à grande quantidade de peixes pescados. Nesta altura, João, iluminado pelo amor, dirige-se a Pedro e diz, É o Senhor. O olhar perspicaz dos discípulos que Jesus amava, que é símbolo do verdadeiro homem de fé, reconhece o mestre presente à margem do lago. É o Senhor. Esta sua profissão de fé espontânea, é também para nós um convite a proclamar que Cristo ressuscitado é o Senhor da nossa vida. Que a igreja repita com o entusiasmo de João, Jesus Cristo é o Senhor. E possa ouvir o Senhor que lhe repete, lança a rede e encontrarais. Precisamente, nos encoraja a sermos testemunhas destemidas de Cristo. E é a confiante adesão na sua palavra que tornará fecundos os nossos esforços pastorais. Quando o trabalho na vinha do Senhor parece ser vão, como o cansaço noturno dos apóstolos, não se pode esquecer que Jesus é capaz de intervir, sempre, em qualquer momento. A página do Evangelho deste terceiro domingo, recorda-nos, por um lado, que temos de nos comprometer nas atividades pastorais, como se o resultado dependesse totalmente dos nossos esforços. Por outro lado, porém, nos faz compreender que o verdadeiro bom éxito de toda a nossa missão é dom da graça. Nos misteriosos desígnios da sua sabedoria, Deus sabe quando é o tempo de intervir. E, então, como a dócil adesão na palavra do Senhor, fez com que se enchesse a rede dos discípulos. Assim, em todos os tempos, também no nosso, o Espírito do Senhor pode tornar eficaz a missão da igreja no mundo. Lançai a rede e encontrareis. O que significa, concretamente, o convite de Cristo a lançar a rede? Significa, em primeiro lugar, como para os discípulos, acreditar nele, confiar na sua palavra. Também a nós, como a ele, Jesus pede que o sigamos com fé sincera e sólida. portanto, ponde-vos a escuta da sua palavra e meditêmo-la todos os dias. Lançai-a à rede e encontrareis. Este mandato de Jesus foi docilmente acolhido pelos santos e a sua existência experimentou o milagre de uma pesca espiritual abundante. A cansativa e infrutuosa pesca noturna dos discípulos é admoestação perene para a igreja de todos os tempos. Sozinhos, sem Jesus, nada podemos fazer. No compromisso apostólico, as nossas forças não são suficientes. sem a graça divina o nosso trabalho, mesmo que seja bem organizado, resulta ineficaz. Oremos em conjunto a fim de que a nossa comunidade saiba acolher com alegria o mandato de Cristo e com renovada generosidade esteja pronta a lançar as redes. Então, certamente, experimentará uma pesca milagrosa, sinal do poder dinâmico da palavra e da presença do Senhor, que confere incessantemente ao seu povo uma renovada juventude do Espírito. Jesus ressuscitado, tu confiaste a Pedro. A missão de ser o servidor é o garante da unidade da tua igreja, de ser o pastor das tuas ovelhas, servindo-as no máximo amor. Escolheste Pedro, que te negou três vezes para mostrar que através de todas as fraquezas humanas dos pastores, que se sucederão ao longo da história da igreja, és tu que os guiará, o garante na fidelidade no nome do Pai. Nós te damos graças pelo perdão concedido a Pedro, pela continuação da pesca que confias a tua igreja e pela refeição que nos preparas na outra margem junto de ti. Quando te declaramos vamos contigo, mantém-nos firmes na nossa fé e fiéis a seguir-te nos caminhos onde tu nos precedeste. Vamos manifestar a nossa fé de batizados. Crer em Jesus ressuscitado implica testemunhá-lo. Isso era verdade há dois mil anos. Ainda hoje continua a ser verdade no concreto da minha vida cotidiana, a minha família, o trabalho, da escola, do escritório, da fábrica, do campo, do trabalho. o que ouso arriscar em nome da minha fé em Cristo. Esta semana seja a ocasião boa para que a palavra se possa traduzir em gestos concretos para que nós possamos crer na palavra e fazer o que o Senhor nos pede, lançar a rede para podermos pescar irmãos. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.